Hoje a receita contra calvície e queda de cabelo será um suco, e por sinal um suco muito delicioso e nutritivo. Mas como assim, doutor Calvície, um suco vai me ajudar no meu problema de calvície? A resposta é sim. A maioria das pessoas que tem calvície não sabe, mas o principal fator da calvície e a queda de cabelo é a falta de nutrientes no seu corpo. Por isso, além de tratamentos naturais, você precisa mudar sua alimentação. A má alimentação desencadeia a perda dos fios, e esse suco vai te ajudar a ter nutrientes essenciais para ter uma melhora no seu problema de calvície. É importante manter um cardápio equilibrado e alimentos certos para garantir a ingestão dos nutrientes necessários, principalmente proteínas e vitaminas. Ingredientes Uma banana Um copo de água de coco Uma colher de sopa de colágeno em pó E uma colher de sopa de farelo de aveia Modo de preparo Bata tudo no liquidificador e estará pronto para o consumo. Você poderá tomar pela manhã ou no lanche da tarde. Observação Não use açúcar. Coste esse mal de sua vida. Se você está sofrendo com a calvície, com a queda de cabelo, saiba que o principal fator da queda de cabelo e da sua calvície e o não nascimento de novos fios para recompor é a sua má alimentação. Por isso, indico que assista esse vídeo para recuperar de vez os seus cabelos, mesmo se você for totalmente calvo. Se está sofrendo e com vergonha da sua calvície, precisa ver esse vídeo agora. Clique aqui abaixo para assistir ao vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, curta aí, para poder ajudar a gente a continuar crescendo e trazendo novos conteúdos para vocês. Então, para compartilhar também, para ajudar a gente aí e outras pessoas a também ter essa informação, você vai clicar nessa setinha aqui e vai abrir aí o nome compartilhar e abre todas as opções de compartilhamento aí de redes sociais. Pode compartilhar no Facebook, no seu Twitter, no Google+, ou qualquer outra rede social que você utilize. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui para você se inscrever em nosso canal e receber todo o conteúdo que a gente posta semanalmente aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal.